Esse é o DJ Wizard, caralho! O bruxo das Américas! Mas esse é o Leodá 17, sucesso amuleto! Preparança, você tá aqui Hoje é balão O banheiro das casinhas É só manda lá Eu quero ver Tanta cabocetinha Também 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 eu quero ver, tampa a cabeça erguinha Também eu quero ver, tampa a cabeça erguinha Também Pra as cachorras, pra as safadas, pra as taradas e pra as ordinárias O Vuzi que ele tá cantando putaria, improvisando a panavita Relaxa e faz quadradinho a piroca e vem com a boca na minha vara Faz quadradinho a pina e vem com a boca na minha vara Iiiiiiii... Esse é o DJ Wizard, caralho! O bruxo das Américas! Mas essa olhada 17, sucesso tá molhado! Preparança, você tá aqui, hoje é balão! O bruxo das casinhas vai, é só mandalão, eu quero bem! Tanta cabocetinha, também não quero ver! Tanta cabocetinha! Tanta cabocetinha, também não quero ver! Prás cachorra, prás safada, prás tarada e prás ordinário Fuzi que ele tá cantando putaria, improvisando a panavinha e ter relaxado Faz quadradinho a piroca e vem com a boca na minha vara